Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa para mostrar tudo o jeito que eu estou na casa e para quem é que sou de uma ex-câmera na mão então imagina que você até pensa com quem é que você mesmo fala, com um fotógrafo e hoje no TNL como nosso convidado, Young Cimeiro Young, como é que é o Young lá no Instagram? Young no Instagram começa com aquela bela cara ali, jovem brincadeira, brincadeira Bom pessoal, boa tarde, meu nome é Young Cimeiro, fotógrafo Janil são aquele que conhece mais íntimo e respondendo-me a pergunta, Young Cimeiro é o que surge na fotografia Young Cimeiro, para além de ser fotógrafo, eu sou músico Young vem de grupo, eu tinha um grupo Young Soldiers a mim, como massa pignótica, fica com Young e fica comigo acompanhando-me Daí já resolveu deixar Young 2 meses e fica com a cara Young, já que tem como travasse Exatamente Mas, quando falam, eu vou te seguir com a música E como é que você deixa a música de lado? E como é que você deixa a música de lado? Onde é que surge aquela paixão para fotografia? Na verdade, não é que você deixa a música de lado Só que as fotos causam para conquistar de uma maneira diferente Eu ia comer com a sua música 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 Eu ia comer com a música E naquele grupo de música que eu não testava Não estava para dividir É onde eu comecei a produzir a paixão E na produzir a paixão, não tinha necessidade de fazer videoclipe E se uma lancha uma câmera para fazer videoclipe Com a câmera na mão, começa a fazer alguns minis fotos E aquele feedback foi positivo Algumas pessoas estão falando, mas você está fazendo bom trabalho E aquele, se não me engano, uns oit anos, nove anos atrás Pessoas famosas estão fazendo bom trabalho Não houve mais feedback de fotografia do que música Não cabe para levar mais palavras, mais profissionais Exatamente Young, tem algum fotógrafo que vou te inspirar nela Ou que vou te admirar Alguém que ganha cada vez mais inspiração Para continuar como fotógrafo Ou é para uma hora que os feedbacks que ficou marcado? Não acredito, mas Na Cabo Verde não são muitos fotógrafos que fazem bons trabalhos Mas realmente, eu admiro alguns Mas só que Que acompanha mesmo a maioria que está na Cabo Verde E sempre o problema é que eu quero fazer qualquer tipo de trabalho Eu tento dar exemplos para o mundo fora Não só aquele que está na casa Eu quero ver algo diferente Então, tem alguns fotógrafos na Cabo Verde Que não te admiro, não te compartilho a experiência Mas que não te siga mesmo o trabalho de alguns fotógrafos fora Um dia até que a gente chega a fazer curso online no Brasil E que esse fotógrafo é sempre inspirante Já agora, você está acostumado a fazer sessões só dentro do estúdio ali dentro Ou você está acostumado a sair fora para eventos? Normalmente, a sessão de fotos não fazia para... Seja ano, eu estou fazendo sessões de fotos fora Quando eu tive a oportunidade de ter um estúdio Eu gosto de optar mais para fazer sessões de fotos no estúdio Agora, eu estou fazendo coberturas de casamentos, de batizados Que ela já está bem acompanhada junto com o vídeo Hora que as pessoas procuram para casamentos Então, a foto está entrando naquele pacote e já está com aquele vídeo E eu acredito, mas... Todo o trabalho está tendo um desafio E como fotógrafo, eu tenho uma data falta E qual foi o maior desafio que eu faço igual de fotógrafo? Isso é um monte Isso é um monte Um desafio que eu tenho ainda É sempre tentar provar a mim mesmo Mas eu estou naquele caminho certo Com dúvidas, eu tenho a minha única coisa Que eu faço para que alguém me pare E para as pessoas terem aquele feedback positivo Sempre eu tenho aquela desconfiança, aquela insegurança E o meu desafio na fotografia Não acredito também em termos do trabalho que a gente faz Mas sim, aquilo que realmente a gente faz Simão Flanhos ainda trabalha com música Trabalha com vídeo E ainda trabalha com foto por último Então, eu tenho uma constante guerra com mim mesmo E quem realmente se envia esse corpo Bom, daquele tamanho, durante o trabalho ali Eu tenho algum projeto que eu fiz E qual foi o maior projeto que Diabu acompanha E qual foi... Como é que me prende com aquele projeto? Não precisa falar de trabalho interno Só de fotografia ou audiovisório? Em relação a trabalho com fotógrafo Como fotógrafo, uma das conquistas que muita flama matou a calma foi E tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que sempre admiram Eu recebo de artistas que sempre acompanham trabalhos Eu já trabalho com Blaca, Helio Batalha, Princesito E de artistas que mais eram mais jovens, DJs Eu trabalho com muitos artistas novos Então, é pessoas que sempre admiram, talvez, a distância A fotografia está proporcionando uma cozinha mais perto de pessoas que não gostam E para além daquela, convive que ele... Fotografia, para mim, é algo que nota flama... Nota guarda emoções de pessoas Então, horas que eu vejo um sorriso em alguém que te admira E ele te admira algo que a gente faz É grato É uma coisa que está em coração dele Como é a câmera que pega e ele começa a fazer foto? Dá lembração E... O que tem ele guardado ou tem? Não só estou usando? Por acaso, não tem ele É que está... É que está... Utilizável Mas nunca descartou ele para uma coisa que... Ele que abriu aquela porta para aquele mundo ali Uma distaçada, eu já vejo que eu estou fugindo Exatamente A primeira câmera que me pega, na verdade Era a minha primo, Micha E não trabalhava em comum Um dia fazia, um dia fazia Só que, para entrar mais aprofundadamente nele Tinha que me encaixar para cumprir aquela câmera E ele disse Para ficar a própria, full time na fotografia Então, é coisa que a gente leva para sempre Ele já está descartando Ele está comigo Agora, quanto é a hora que você escreve para a carreira? Como um fotógrafo? Sinceramente, Mitina nunca... Nunca acredita, mami Que ele é um carreira profissional Para uma hora de dizer Esta foi a maior coisa que eu estou a fazer com os equipos Gosta mesmo Mas eu estou a fazer... Mesmo que a pessoa se está Para um nível Para morrer na boca Que ele é Mas... Por acaso Desde quando começa E quem começa a ler a linguzinha Mais a sério E... Foi... Um... 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 A frustração Só para o lado positivo Desafia minhas cabestas Vamos com novas ideias Concha novas pessoas E... E me gosta daquele sensação Não, gosta de... Cada dia é um cara novo E cada dia conquista um coração diferente Conquista um coração diferente Conquista um coração diferente Por tenho este trabalho mesmo, pô É uma alegria Por exemplo Às que manda a pessoa Um cliente foto e ele por trás está respondendo de aquela forma e é um sorriso que é do seu indicado. Bom, o Sérgio Márcio trabalha com um fotógrafo, ele é o mesmo tempo que lida com clientes. Agora, resumindo, o que conselho que eu te deixava para os clientes antes de ter uma outra sessão de foto? Trabalho com pessoas na crítica natural é meio complicado, principalmente eu aqui tenho o olho de fotografia, tem muitas pessoas que, suponhamos que a gente fala de fotos de aniversário, tem meninos que estão chegando a mandar mensagem, suponhamos que estão fazendo na manhã, e se quer fazer fotos hoje, que não tem aquele tempo de editar aquela foto, de preparar. Tem pessoas que estão com uma fotografia bem no móvel, e o trabalho de essa foto é rápido que posta, mas fotos de estudo é diferente, então tem aquele tempo de edição. Então, falando de cada pessoa que tem essa beleza, o trabalho de fotógrafo é mostrar aquela beleza, mas alguém não repara, então não está querendo ter um tempinho. E ainda pede pessoas para ter aquela paciência, para as pessoas sabem tudo o que usa para preparar, e quanto leva um tempinho é para ser mais melhor, então tem um gosto mais saio. Então, na maioria das pessoas tem paciência, às vezes tem pessoas que estão aqui, fazem foto ali, para chegar a casa, e elas só pedem foto, e aquilo é complicado. Às vezes, está com várias pessoas ali para entrar, fotos, e eu só trago alguém, outra pessoa só está chamando, só pedir uma foto, e aquilo é meio complicado. Mas é que é lancarado também, porque ninguém está mesmo com o cenário, com as ideias de fãs, e isso é que ele pega logo, com o bico e tudo mais. É que ele usa logo, é meio engraçado, meio assim, ao mesmo tempo, bom, eu falo, bom, eu vou, a gente não tinha a casa, eu só tenho pedido foto, vamos tomar. É que ele é demais. Mas, é um desafio, e saiba de não fazer, uma fotografia, é aquela que te dá mais gás. Às vezes, claro, tem dias que não está subcarregado, não está querendo descansar também, não está querendo relaxar, não está querendo, não está querendo, não está querendo relaxar. Não está tempo para a foto. Exatamente, para uma fotografia, você também exige, você toma um show de fotógrafo. Suponhamos que todo dia a pessoa está fazendo, não está pensando no início do aniversário, a pessoa está fazendo todo dia, então, na fotografia, que é até um sábado ou um domingo, e para não ser fotógrafo, eu tenho que vir a pessoa, que é a pessoa que a gente entende, a ver o que está cá, fazer uma foto, eu tenho que estar com a família, eu tenho que ter um... Não só fazer foto, sair estudo, eu tenho que ir na frente do computador, estou na banda, ali, entra estudo, e a pessoa que a gente entende, que é lá. Que é lá, que se bem, entende, é bom. Da vida, só um pouco de paciência para todos os meus clientes, eu sempre entendi-me em querer agrar a minha estudo, mas tudo pusei com calma. Meu Deus, entende Young, por favor. Agora, para terminar, eu te pedi um... Qual conselho que eu gostaria de deixar para quem é que quer seguir a vida de fotógrafo profissional? Quem quer seguir a vida de fotógrafo? Eu te falo, é uma coisa bonita, mas é que eu sou um mar de rosa, e tudo rosa tem um espinho. Para mim, há várias noites, e, às vezes, o que está a dormir, o que está a perder o seu sono, para mim, o que está sempre procura da pessoa que é melhor de ser mesmo. Então, eu vou te trabalhar para pessoas, mas... O segredo é que eu tenho amor naquela. Se eu tenho amor naquela, eu te aconselho. Aconselho é todo alguém que crê, entra na fotografia, mas eu tenho amor naquela. O que é que é o segredo? Basta que eu tenho amor no trabalho, que os outros canseiros, eles também acabam tudo, horas que eu recebo uma mensagem de, oh, não gosta, não ama o trabalho, que ela é a recompensa de tudo, que os outros. Mas, se eu tenho amor, é muitas coisas complicadas. Tem pessoas que tacham uma fotografia também, tentam só para morrer dinheiro, tentam só para morrer com a mãe. Tem muito mais coisas por trás, que, às vezes, se eu tenho amor e tempo para ele, eu vou te conseguir... porque eu consigo fazer um companheiro de vida. Exatamente. Bom, consegui ajudar o ministro. Bom, Jair, infelizmente, não tem muita ficar por ali, com a nossa conversa, foi top. E me agradeceu bastante por ter aceitado o nosso convite. Então, espera, mas já já não está bem em conta para aquela sessão, Cassime? Não. Me agradeceu pra ela realmente ali, com a oportunidade que eu tenho a estratégia de tanto de pessoas divulgar e trabalhar, e também para mim lá na casa. Me dá pra nós, porque nós desistimos de cor atrás dos meus sonhos, nós continuamos, nós lutamos, nós acreditamos, e nós estamos esperando para nós tudo, não só ele, para cada um de nós nos sessões, ok? Então, a minha palha ainda promete continuar a fazer um trabalho bonito, que tudo bem, eu ainda ficaria grávida. Então, obrigado. E já agora, ainda vou poder chamar meus livros e contatos nas redes sociais, para quem é que ainda não conheceu, para saber maior que a sessão está chegando, eu vou precisar fazer essa sessão também. Exatamente. Bom, na Instagram, eu escolhi a tia um como em Alte Cimeiro, e no Facebook, Janilson Cimeiro. Faça a pesquisa na Janilson Cimeiro, diretamente, botar-te em um link também, de acesso para o Instagram, no Facebook, e lá eu estou em contato com mim, em qualquer hora, menos de madrugada, com uma doça sota com o meu fote. Muito bem, obrigado. Bom, ministro, nós conversa de hoje, tá ficando ali, e acompanhoso, mas não está em conta na próxima programa. Anjos, fica direito. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.